Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Aonari, dessa vez pessoal Estamos aqui começando mais um vídeo no canal Galera, a gente vai fazer uma bolada Mas eu quero avisar vocês aqui no começo desse vídeo Beleza, que saiu um vídeo No canal do meu amigo Troll, beleza Que a gente gravou durante a BGS Mano, ele entrou basicamente Numa van de palhaça abandonada Mano, o bagulho foi louco, o link do vídeo Tá aqui no cantinho, no card, é só clicar Beleza, a gente tá nesse canto aqui Clica aí galera agora, beleza Assiste lá, deixa o like, fala que vem aqui pelo canal Bora representar Mano, eu quero contar com o apoio de vocês Porque, mano, agora a gente vai jogar Uma corridinha da hora aqui Corridinha não, né Tô todo bugado aqui Já vai ser motos Versus enche, mano Se liga, se liga, dá pra gente fazer um rolê aqui Vou tentar pegar Teve alguém que tá avançando Eita, pega É, esquece o rolê Salve, Guilherme Beleza, moleque Confirmamos a morte ali Confirmamos o kill Vambora, galera Nossa O cara passou o liso do liso do fino ali, mano Caraca Caraca, mano Tá muito fácil Meu Deus O cara ali se assustou Nossa, tá muito fácil, galera Rapaz Caramba, todo mundo chegou Todo mundo sem exceções, galera Chegou Tu tá maluco Olha o tanque aqui Já era Nossa, deu pra dar uma buznadinha ainda Meu Deus, galera Tá muito fácil de moto, mano Tá maluco Bora, galera Agora é nossa vez, moleque Nossa vez, galera De imitar Pra quem não entendeu a parada do vídeo Do meu amigo troll Que eu falei A gente gravou um vlog, mano E... Entrou, tipo, num... Num trailer abandonado, velho Que tinha na rua Bagulho sinistro Ai, ai Calma aí, calma aí Vamos meter o Loki Vamos de uma vez Eita, zoeira foi antes Vai, zoeira Vai que é tua Boa, garoto Vai Vai, moleque doido Opa Beleza Mano, não dá pros carros fazendo nada Nisso aqui É muito OP Beleza Vambora Mano, esse tanque aqui é... Diferenciado, moleque Tá, pega Tá, pega O barulho desse tanque é bolado, bicho E ele é rápido pra caramba Beleza Beleza Tem um ali atrás, ó Morreu Vai, 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 vai Caramba, o tanque é rapidinho até, mano O outro era lardão Ih, rapaz Já foi Galera Tá indo muito rápido, velho O ritmo da partida As motos estão humilhando os carros Beleza Eu acho que deveria ter pista dos dois lados, né Pra pelo menos sentar Dar uma equilibrada Porque as motos... Isso é louco, velho Bagulho tá doido Vambora Galera Galera, a gente tem que tentar Num bagulho muito doido Galera Do time A gente tem que Sei lá Fazer um trabalho em equipe Excepcional aqui Cada um vai em uma motoca Não rampa todo mundo de uma vez Vamos lá que eu vou tentar pegar Algum daqui de trás Eita, o Bardelis matou dois Ai, vacilei Vacilei, vacilei Caramba, como você matou dois Vai, 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 vai Ó, tem um maninho ali na frente Boa, time Nossa, eu acho que eu acertei, galera Deu até uma amassada No capô aqui Ele não morreu Mas ele deve ter que ir da moto Pelo menos Vai 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 Droga Chegou Nossa senhora, velho O que o cara do meu time fez, mano Nossa, mano Oxe Como que o zoeira matou o outro Ih, o cara foi devagar Eles se ferraram, galera Foram devagar Não pode devagar Meu Deus Mano, todo mundo caiu, galera Todo mundo caiu Vambora, vambora Eles vão tentar voltar Eita, pega Tá aberto aqui, ó Ó o capô Tá aberto aqui Mano, pior que dá pra eles voltar Mano, eu falei que a galera ia reagir Na moral, o cara da motinha tá ali, ó Ih, deu ruim pra ele Ah, tá de carro Safado aqui, ó Por isso que ele tá rápido Ele tá tentando voltar, galera Tá tentando voltar ali, ó Safado, mano Tem que ficar de olho nesse cara Vamos ver, ó Tem dois de moto ali, ó Opa, caiu Beleza Mano, tô de olho nesse aqui Beleza Galera, que time, hein Como o GC falou Ih, rapaz Bora, moleque ousante O que que ele quer fazer ali? Caramba Moleque ladrão, na verdade Na verdade não tem como ele roubar, né E o GC, ó Matou Matou Calma aí Agora tem esse aqui, ó Mais um que quer roubar Nossa, saiu do carro Saiu do carro Só finalizar Eita, pega Que isso, mano Que isso, véi Nossa, na moral Que loucura, galera Mano, a gente conseguiu vencer de carro Só que tem um detalhe Agora eles também vão vir com sangue nos olhos Eles vão vir a milhão pra cima da gente de moto A gente vai ter que imitar agora, velho Isso é louco Mas eu acho que vai ser hard Do mesmo jeito Essa aqui pode ser a hora da verdade, galera A gente conseguiu Empatar o jogo Só que se a gente ganhar essa partida Teoricamente a gente virou vantagem, né Se a gente ganhar essa partida A gente vai pra casa contente com a vitória Eita, pega Ai, meu Deus Eu pensei que ele tinha decidido ir comigo Ah, agora eu entendi como o Bardelis tinha matado dois Ele pegou dois aqui Nossa Os caras estão ligeiros pra cacete, galera Mano Dá rec, vai dar ruim aqui Calma, galera Nossa, os caras estão ligeiros pra cacete Nossa senhora O maluco mal focou em mim, galera Volta aí Vocês viram que eu freiei ele? Ele jogou o carro ainda pra cima Não tá de boa, mano Tá de boa, Matheus Eu pego lá Pode ficar Ai, meu Deus Ai, ai, ai Mano, os caras estão julgando a sério também Ih, rapaz Ferrou Não tem nenhuma moto Qual é, criador? Ele trouxou Ele deixou contadinho Mano, vou na garupa Vem na minha garupa Vem na garupa aqui Na minha garupa não, né, rapaz Vem na garupa Sobe aí, sobe aí Boa Beleza Ih, já teve gente que chegou Nossa senhora Mano, será que a gente consegue chegar ainda? Ah, moleque Chegamos Bora, Bruno Que isso, galera Calma aí Tem que empurrar o cano pra gente subir Aê Beleza Caraca Que isso, time Pode ficar com o tanque, Bruno Não sei se você deu a motinha aí Não tinha ninguém naquele carro Opa A nossa motoca não Tem alguém vindo pra cá? Ih, não tem não Deixa eu ver se tem essa arma aqui Vamos descer aqui, galera Eita, pega Tem um aqui, ó Filho da mãe Assertou meu brother Ah, ele não foi pra frente Mano, esse míssel é horrível Acerta, acerta Ah, moleque Acertamos Nossa, galera Na moral Que vitória foi essa, mano Que time Que time Na moral Foi muito louco Vocês gostaram Regaça no like E galera Vamos chegar no vídeo do troll Beleza Deixar muito like Vamos compartilhar com os amigos Aquele vídeo ficou maneiro E a gente gravou alguns Sei lá Uns três vídeos, velho Da parada lá E vocês vão estar acompanhando tudo No canal dele, beleza Então já assiste o primeiro lá O vlogzinho Que a gente gravou durante a casa Que a gente alugou Quando tava na época de BGS Beleza Tamo junto Passa lá E deixa o like Beleza, moleque Coxa Tamo junto, galera Um salve pro zoeira O Bruno Pedralho O GC O Kaique O Fiorito O outro Bruno O Bruno, né O Bardelhos O Matheus Alvorada O Luan O Cauê O moleque O Rosante O Mário Jefferson O Guilherme Eita, pega O caixa do Que isso O Luan ali Deixa eu ver Quem mais Bagusou todos os nomes aqui O David E o Ruler Tamo junto, galera Um abração E é nóis Valeu Falou, gente Fui